Olá, vamos falar agora do nosso lançamento aqui, tá gente, não é o vidro de parafuso não, é as cargas de RF, tá bom gente, com suas N configurações aqui, a gente tem vários perfis de alumínio, de acordo com a potência e capacidade de frequência e potência, mas o que limita o tamanho aqui é a potência, e qual que é a vantagem aqui, são cargas de RF aqui, de até 3GB, 2GB, depende da sua necessidade, tá, e com N potências diferentes, ó, essa aqui potência de 150W, nós temos essa versão aqui, perfil mais baixo, ó, de 250W, tá, tem uma versão também de 100W, ou 150W se desejar, e essa outra versão aqui, ó, de 250W, com outro tipo de perfil, tá, todos com conector N ou HF, depende da encomenda, padrão N, tá, que nós estamos enviando aqui, tá, outro modelo aqui de 250W, aqui uma versão de 100W aqui, ó, com o conector aqui, o UHF, tá, e o nosso lançamento aqui, ó, vai ter na versão de 30W, 50W, 80W e 100W, tá, é uma carga compacta aqui, para uso contínuo também, ó, essa aqui, essa aqui no caso aqui é 100W, tá, ó, e tá em teste aqui, ó, a curva de resposta aqui, né, o return loss nela aqui, ó, tá dando aqui para o M1 aqui, ó, 19DB em 480MHz, tá bom, gente, é isso aí, ó, e vamos ter também lançamentos logo aqui em breve, aqui em um mês, mais ou menos, uma carga de 500W, de alta performance também, tá bom, gente, é um produto aqui de alta qualidade, ó, desenvolvido para a nossa engenharia aqui, já temos já mais de seis anos de mercado, tá, com produtos de alta tecnologia, para desde o radioamador, PX, PX, um uso profissional, né, e para sistemas de telecomunicações, sistemas de celulares aí, tá, e é isso aí, gente, é um prazer aí poder ajudar, tá, agradeço aí você perder um pouco do seu tempo em vir nos nossos vídeos, tá, e gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, aqui, ó, tem sempre novidades para a linha de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações, sistemas celulares, tá bom, é isso aí, ó, produtos de alta qualidade, feitos para durar aí, 100% testados, né, nossa engenharia aqui, tá, e é isso aí, E qualquer dúvida aí, deixa a sua pergunta no campo de perguntas aqui, ó, será um prazer poder ajudar, tá, e aqui embaixo a gente vai colocar os links dos canais de venda, onde você vai poder comprar, né, adquirir os produtos com alta qualidade, né, ou com pagamento direto, né, ou no cartão aí, o boleto se desejar, tá bom, gente, é isso aí, ó, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, tchau, tchau, A carguinha pode ser usada assim também, ó, o calor sai pra cima aqui, e é isso aí, um abraço, até a próxima aí, muito obrigado, hein, tchau, tchau.